Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishels, e nesse vídeo eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não ler a série Magisterium, que é escrita pela Holly Black, que é minha autora favorita, e a Cassandra Clare, que é uma das minhas autoras favoritas. Desde já, eu já adianto pra vocês que, assim, não é o melhor das duas autoras, elas não estavam no melhor delas quando elas escreveram essa série, não tem, assim, o melhor da escrita de cada uma, nem o melhor de roteiro, de história, enfim, de aventura de cada uma, mas ainda assim é uma série que tem seus pontos altos e seus pontos baixos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, clica no botão inscrever-se ali embaixo e ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo, e também não esqueça de clicar ali embaixo em gostei, clicando em gostei você vai ajudar com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas. Outra forma também de ajudar com que o canal seja divulgado é que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, você compartilhando no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, você vai ajudar muito, muito com o alcance do canal pra que ele chegue pra mais pessoas. E se você quiser apoiar meu trabalho, você pode comprar qualquer coisa na Amazon pelo meu link, meu link vai estar ali embaixo, você comprando qualquer coisa no site da Amazon, você me ajuda porque eu ganho uma pequena comissão e você não tem nenhum valor de acréscimo na sua compra, então você me ajuda sem gastar nada mais por isso. Outra forma também de me apoiar é apoiar meu projetinho no Catarse, que é catarse.me.luckfishels. Eu tô quase chegando a 50% da meta lá do projetinho, então se você puder ajudar apoiando meu trabalho, vai fazer a maior diferença pra mim, tem valores lá super simbólicos, assim, você recebe várias recompensas bem legais, como leitura conjunta, grupinho de conversas no Telegram, fribs, recebe vídeos antecipados, enfim, vários benefícios bem legais. Então vamos lá, a Saga Magistério é lá composta por esses 5 livrinhos aqui, que eu não vou conseguir mostrar tudo porque tá complicado aqui, ó. São esses 5 livrinhos, que são O Desafio de Ferro, A Luva de Cobre, A Chave de Bronze, A Máscara de Prata e A Torre de Ouro. Eu acho esses títulos muito legais e eu acho as capas também muito legais. E o Desafio de Ferro, que é o primeiro livro dessa série, a gente tem um evento, que é um desafio, que é esse Desafio de Ferro, que é pra entrar nessa escola, que é o Magistério, que é como se fosse até o Ensino Médio, sabe? Aí depois tem o Colégium, que é como se fosse uma faculdade, mas ele não faz parte dessa história. Então o nosso protagonista, o Call, o Callum Hunt, ele tem uma deficiência na perna, então ele anda mancando e tal, e ele se acha super incapaz de ser um mago, né, de conseguir entrar pra esse local, pra esse Magistério, e o pai dele não gosta dos magos, detesta demais os magos, ele acha que coisas horríveis acontecem nesse Magistério, nessa escola, e ele quer que o Callum não passe no teste, então o Callum faz de tudo pra não passar nesse Desafio de Ferro. Ele erra todos os desafios, enfim, faz tudo errado, mas mesmo assim ele acaba sendo escolhido. E aí ele entra nessa escola de magia, que é o que todo mundo diz que, ah, parece muito com Harry Potter, principalmente tem dois amigos dele aqui, aqui é o Callum, né, que é esse de cabelo escuro, o Aaron, que é esse loiro, e a Tamara, que é essa de duas trancinhas também. Todos esses três são escolhidos pelo mesmo professor, né, então são três pupilos desse professor, que é o Mestre Rufus, que vai ensinar eles no Magistério. Quando o aluno entra no Magistério, ele fica cinco anos lá, então eles têm o Ano de Ferro, e eles passam no final do ano por um portal lá pra ir pro segundo ano, que é o Ano de Cobre, depois o Ano de Bronze, depois o Ano de Prata, e depois o Ano de Ouro, que é o último que eles se formam no Magistério. Aqui a gente tem também um vilão que é muito temido, que é o tal do Inimigo da Morte, e a gente se confronta com ele aqui, e lá no final do livro a gente descobre uma coisa, sim, muito chocante sobre o passado do Callum, sobre a existência desse protagonista, e a gente fica muito louco pra ler as sequências. Esse pra mim foi o melhor livro da série, o primeiro foi o melhor, e ele é o maiorzinho também, porque depois os livros vão só diminuindo, ó, vai diminuindo aqui o tamanho deles. E eu tinha lido o primeiro livro há muito, muito tempo atrás, e aí eu resolvi ler o segundo recentemente, e eu achei que no segundo as autoras estavam um pouco confusas ali, elas não estavam tendo uma sincronia muito grande com a história, e eu acho que nesse livro aqui, nesse segundo livro, foi perdido bastante coisa, mas ainda assim é um livro legal. Depois o terceiro livro foi o que eu menos gostei, ele tem algumas coisas bem interessantes, mas mesmo assim eu não curti tanto assim. Aí o quarto livro, a coisa começa a melhorar bastante, eu comecei a gostar bastante, eles começam a mexer com outras coisas aqui, que eu queria muito que tivessem outros livros, principalmente livros assim de magia, né, que é a questão da necromancia, tentar reviver pessoas dos mortos, sabe, então isso começou a ser muito legal. E no último livro, A Torre de Ouro, a gente tem um final bem legal, um final bem fechadinho, eu gostei muito de como essa série se encerrou. Eu dei quatro estrelas pra esse último livro, aqui no meio eu dei três, três estrelas por aí, o primeiro eu acho que eu dei quatro, o primeiro e o quinto eu acho que eu dei quatro, depois foi três, três e meia e por aí. Um dos pontos mais positivos pra mim dessa série foi o sistema de magia, eu achei ele muito legal, porque os magos conseguem utilizar os poderes da natureza, dos elementos da natureza, que são água, fogo, terra, ar, e também um elemento muito raro, que é o caos, que são magos que são chamados de macar, são os macares, né, ou macars, que muito, muito raramente aparecem em alguma geração, e a gente tem um mago nessa geração, que é o macar, que é o manipulador do caos, e não, não é o nosso protagonista, não é o caos, um dos personagens que tem no decorrer da história, e eu achei muito legal isso, porque não é o protagonista que é o mais poderoso, nem nada, ele é muito ao contrário disso, ele tem a amiga dele, que é a Tamara, que é super inteligente, confia nele, mesmo com as coisas chocantes que a gente sabe no final do primeiro livro, ela mesmo assim, quando ela descobre essas coisas, ela continua confiando nele, continua apoiando ele, então a gente tem toda essa questão de amizade entre os personagens, e assim, são livros bem infantil juvenis mesmo, então não vai esperando uma coisa muito assim, elaborada, são coisas simples, e além desse sistema de magia, que eles utilizam os elementos da natureza pra fazerem várias coisas, tem alguns magos que utilizaram esses elementos da natureza de uma forma assim, muito grande, até que eles esgotaram a magia deles, e eles acabaram sendo dominados por aqueles elementos, então a gente tem alguns personagens, que são dominados pelo fogo, dominados pela água, e tem até raríssimo assim, que é dominado pelo caos, que é uma coisa que não se vê há muitas e muitas gerações, então vocês devem imaginar, como que as autoras utilizaram essas questões dos elementos dos magos, aprenderem a utilizar as magias deles com esses elementos, e também esses devorados pelo caos, e o preconceito que tem contra esses devorados, que acham que eles tem que estar presos, porque eles podem ser muito perigosos e tal, além disso a gente tem seres também, a maioria animais, que são os elementais de cada um desses elementos, por exemplo, a gente tem lá no Magistério, nessa escola, um lagarto, que é um elemental do fogo, então é muito legal que tem esses seres, esses animais, que às vezes ajudam eles, às vezes atrapalham, então o sistema de magia geral, assim, muito legal, mas é uma coisa bem fanto juvenil, voltada assim, meio pra RPG, sabe, dá aquela sensação de RPG, enquanto a gente tá lendo, e uma das coisas que eu mais gosto, que eu acho mais diferente nessa série, é como que funciona a escola em si, porque a escola, ela fica no subterrâneo, ela fica dentro de cavernas, assim, então eles passam por rio, dentro de várias cavernas, o próprio refeitório deles, eles têm refeições super diferentes, que são líquens, sabe, que são líquens com sabores, assim, de comidas normais, e eles estão numa sala de aula, por exemplo, e tem estalagmites, estalagmites, por ali, nunca sei qual que é estalagmite, qual que é estalagmite, se é que fica em cima, ou se é que fica embaixo, mas enfim, é uma série que é muito divertida de ler, só que ela é simplesmente uma série infanto-juvenil, e mais uma série, muita gente tem me perguntado, e eu tenho visto muito pela internet, o pessoal falando, que não sabe se ler, se não ler, alguns leram o primeiro, há muitos anos, alguns sempre ficaram curiosos, pra ler essa junção da Holly Black, com a Cassandra Clare, só que eu acho que, não é uma série assim, que vale tanto a pena, por ser cinco livros, sabe, e eu acho que alguns livros ali no meio, são muito medianos, e as autoras perderam um pouquinho a mão, não tem aquela coisa incrível, da escrita da Cassandra Clare, não tem aquela coisa mais bizarrinha, assim, aquela coisa que eu amo tanto, da fantasia da Holly Black, então é uma coisa bem mais puxada, pro infanto-juvenil mesmo, eu tentei ler com os olhos, de uma criança ali, do infanto-juvenil, entre nove, doze, quatorze anos, por aí, tentei ler com esse olhar, mas mesmo assim, pra esse público-alvo, eu achei um pouco bobo, em alguns momentos, um pouco infantil, no decorrer dos livros, ele vai ficando meio adolescente, porque os personagens vão crescendo, vão mudando de idade ali, cada livro, ele se passa em um ano do Magistério, então eles começam com onze anos, e terminam com quinze pra dezesseis, então os personagens já são pré-adolescentes, ali meio-adolescentes, tem negócio de namoro, um pouquinho de romance também, que com certeza é uma coisa da Cassandra Clare, né, porque ela gosta muito de romance, mas em resumo, é uma série que eu gostei, eu gostei bastante dela, mas eu não sei se eu recomendo justamente por isso, porque são muitos livros, então se você quiser ler o primeiro livro, quem sabe, vale a pena você ler o primeiro, pra ver o que você acha, o final dele é bem impactante, assim, é o final de livro, que tem um cliffhanger enorme, que você fica, o quê? como que isso é possível, sabe? Eu não conheço muita gente que leu essa série, mas se você leu os cinco livros, ou leu alguns, está curioso pra ler o resto, deixa ali embaixo nos comentários, vamos conversar sobre essa série. E não esqueça, por favor, de clicar em gostei, se você gostou desse vídeo, isso me ajuda muito, vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas, ele vai aparecer pra mais pessoas na aba de início do YouTube, quando abre o YouTube, sabe? E também não esqueça de se inscrever no canal, pra ajudar com que este canal cresça, clique em inscreva-se, e também ative o sininho, pra receber notificações, sempre que eu postar vídeo novo. E lembrando mais uma vez também, que os meus links da Amazon estão ali embaixo, comprando qualquer coisa pelos meus links, vocês me ajudam demais, ou também me apoiando lá no meu catarse, catarse.me.luckfishels. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, eu vou sempre postar coisas e atualizações das minhas leituras, do que eu tô fazendo, do que eu tô assistindo, enfim, então não esqueçam de me seguir por lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu vejo vocês no próximo. Tchau! 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 Tchau!